Olha Morto vou me vendo Sem os beijos seus Comecei brincando Sem saber o que ia dar Quando eu me dei conta Não podia mais parar Agora, meu benzinho Como faço pra te esquecer? Se a vida não vale nada Quanto mais não tenho você Volta, pois eu não quero morrer Volta, pois eu não quero morrer E aí A E E Comecei brincando Sem saber no que ia dar Quando eu me dei conta Não podia mais parar Agora, meu benzinho Como falo pra te esquecer Se a vida não vale nada Quanto mais não temo você Volta, pois eu não quero morrer Volta, pois eu não quero morrer Volta, pois eu não quero morrer